É isso aí galera, é o programa Blitz do Zafo, uma parceria aí para mim na região Agora mais do que nunca em Bictanga, o nosso amigo, fechado com o nosso amigo Valdo Taques É o cara, o cara que transporta as pessoas para Salvador, para Brasília, para tudo quanto é parte do mundo Para São Paulo, com conforto e segurança Valdo Taques, vai aí, procura o nosso amigo Valdo Taques em Bictanga Vai estar aqui na sequência desse vídeo Vai estar as explicações dos vídeos, a demonstração de que é Valdo Taques Um abraço aí amigo, vamos juntos Dar as mãos e sair juntos dessa pandemia com saúde e paz Um abraço a todos, Bictanga e região Atenção em Bictanga em toda região, você que pensa em viajar para Salvador Feire de Santana, Vitória da Conquista, Brumado, Luiz Eduardo Magalhães Em Barreiras, procure agora mesmo, Valdo Taques Conforto, comodidade e segurança Nosso veículo dispõe de carregador para celular, máscara e álcool em gel O telefone para contato é 779918403 11, 11, eu disse, Valdo Taques Venha curtir e assistir o programa da Blitz do Zar Nosso canal do Youtube, Jornal Correio Vale do Paramirim No Facebook, no Youtube, Blitz do Zar Jornal Correio Vale do Paramirim Denúncias, notícias, interação, entrevistas, músicas, ao vivo, sem cortes Doa a quem doer Jornalismo independente, dinâmico e popular A voz de Paramirim e região em prol da população Blitz do Zar Inscreva-se em nosso canal no Youtube Jornal Correio Vale do Paramirim Blitz do Zar